Tiago Barzan Suzin é um jovem empreendedor de sucesso que aos 34 anos já figura no ranking dos grandes nomes do setor de transporte e logística no Brasil. A expertise surgiu de uma experiência familiar e a vontade de trabalhar duro para fazer diferente sempre foi um projeto latente. A Menlog surgiu em 2011 com a necessidade de inovar e subverter o setor de transporte e logística brasileiro e assim o fez. Hoje a Menlog juntamente com todas as empresas que compõem o grupo Mova são pioneiras em negócios sustentáveis nos âmbitos ambientais sociais e econômicos. O grupo espera fechar e positivar a conta de emissões de gás carbônico na atmosfera. Hoje a empresa já conta com mais de 40 veículos 100% elétricos, uma área de reserva florestal de mais de um milhão de metros quadrados no sul do Brasil, frota de carros compartilhados para os colaboradores e inúmeros projetos para autossuficiência energética por biocombustíveis até 2025. Olá, seja muito bem-vindo. Começando agora mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje o meu convidado é o empresário Tiago Suzin. Ele é o CEO da Manlog Transportes. Olá, Tiago, seja muito bem-vindo ao programa. Olá, Daniel, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Para nós é um prazer imenso estar podendo participar do programa e compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia. Certamente, em vários assuntos, né? Para nós tratarmos e abordarmos nessa edição do programa. E para começar, eu gostaria justamente que você contasse um pouco dessa caminhada, dessa trajetória em que você construiu essa empresa de muito sucesso, a Manlog. Em que momento você decide empreender e criar a empresa? Na verdade, o tema logística é muito abrangente, muito vasto, né? Então a gente vai ter um bate-papo bem bacana aí. Então, eu criei a empresa em 2011, né? Eu já venho de uma veia familiar, né? Do transporte, do segmento de logística, né? E em 2011, eu, como dizem, eu criei asas e fui voar sozinho, né? Eu deixei minha família com o negócio deles e resolvi fundar a Manlog, né? E de lá para cá a gente vem tentando fazer uma logística diferente, né? Algo sustentável, né? A nossa pegada hoje é tecnológica e sustentável, né? E foi um viés que a gente conseguiu ter muito sucesso. A gente vem empreendendo no segmento, né? E nos destacando justamente pela pegada sustentável e no processo todo cíclico, né? Da operação. Eu acho que esse é um dos segredos que a gente consegue estar crescendo a empresa bastante aí, ano após ano. Perfeito, excelente. Agora eu gostaria de me aprofundar um pouco mais no trabalho que hoje é desenvolvido pela Manlog. Explica para o nosso público quais são os serviços que a empresa oferece e por qual razão ela se tornou uma empresa conhecida e conseguiu se consolidar nesse segmento que é muito concorrido. É, hoje, que nem eu acabei de fazer um breve comentário, eu acho que o que nos destaca no segmento hoje é uma pegada inovadora, né? Eu costumo falar que a gente costuma receber os nossos clientes e levar a solução para eles, né? Não repassar um problema para o cliente. E a pegada é de fazer diferente, é de pensar fora da caixinha, de ter um ambiente de trabalho harmonioso onde a gente consegue deixar todas as pessoas, temos colaboradores trabalhando feliz, né? Motivados a cada dia vir para a empresa, né? E sempre engajado no tema sustentabilidade. O nosso segmento hoje, as pessoas entendem que sustentabilidade é só um carro elétrico, é um caminhão a gás, mas é muito mais complexo que isso. A gente trabalha hoje com N emissões de poluentes, né? Que não é só combustão, não é só o diesel, não é só o etanol, a gasolina, a gente trabalha com pneu, a gente trabalha com descarte de material como bateria, descarte de peças elétricas, né? E o que é o diferencial nosso hoje é levar a solução para todo o processo cíclico da logística, né? A gente tem sim o carro elétrico, mas a gente trabalha forte hoje em neutralização de carbono, não é só o carro elétrico, é reflorestamento, é plantio de árvores, né? É levar para o cliente hoje uma solução completa, aonde ele consegue vir aqui dentro, nos trazer um problema ou uma deficiência que ele tem e a gente consegue dar para ele, ele consegue sair daqui com uma solução completa. Excelente, muito bom. Agora, como funciona esse relacionamento com o cliente? Porque me parece que vocês não identificam naquele possível negócio apenas um cliente, sim um parceiro, né? Então, como vocês lidam com os clientes? Como funciona esse atendimento? Justamente com esse objetivo que você disse, né? Não levar um problema, resolver todas as situações e pendências que possam aparecer ao longo do processo e como vocês fazem para alcançar essa expectativa de quem contrata a Manlog? Eu acho que hoje o segredo da gente atender bem o cliente e levar uma solução para ele é a gente trabalhar com atendimento padrão para todos. Aqui dentro o cliente não tem o melhor, o mediano ou o pior, isso não existe aqui dentro. A gente trabalha com o cliente sempre em linha com o que a empresa prega. Aqui, por exemplo, segurança, a gente não abre mão, é inegociável, meio ambiente é inegociável, lógico que a gente tem muita coisa para avançar ainda em relação a isso, mas o que a gente tem aqui dentro que a gente leva para o cliente é saúde, segurança, meio ambiente e a gente agrega isso tudo e consegue vender de uma forma onde isso fique novamente a palavra sustentável. A gente trabalha muito com isso aqui dentro, né? Então, eu acho que o tratamento uniforme dos clientes, indiferente do segmento, qual tipo de produto, ele transporte, ele transporta, perdão, ele se sente, ele sai daqui com o dever cumprido. Nós saímos e conseguimos entregar o serviço e uma proposta com dever cumprido realmente. Agora, Tiago, quem são os clientes da Manlog? Vocês trabalham principalmente para algum segmento ou não? A carteira é bem diversificada. É ampla, diversificada, a gente não escolhe segmento, a gente não tem esse foco em segregar alimentício, não alimentício, perecível, explosivo, produto perigoso, a gente atende a cadeia no todo. Muito bom, excelente. Agora, eu acho importante também nós falarmos um pouco sobre o futuro da empresa. Estamos avançando com a vacinação contra a Covid-19, vários setores estão voltando a registrar os índices pré-pandemia e naturalmente as grandes empresas estão se preparando para essa retomada em 100%. Quais são os projetos a caminho? Vocês preparam novidades? O que o público e os clientes podem esperar da Manlog? O que o público e os clientes podem esperar da Manlog é uma empresa cada vez mais sustentável, uma empresa muito engajada no tema meio ambiente. Sim, eu acho que o mercado está voltando ao normal, o nosso segmento em específico não foi tão afetado, porque a logística abastece o país, a gente tem um território muito grande e a maioria do abastecimento é feito pela malha rodoviária. A gente tem uma malha ferroviária, mas ainda em expansão. A Manlog está muito preocupada com isso sim, a gente tem vários trabalhos internos realmente para a saúde dos colaboradores. Focado, por exemplo, a gente tem um programa aqui dentro chamado Manlog Share, que a gente ficou muito preocupado na pandemia com relação aos funcionários pegando ônibus e tendo que vir trabalhar. A gente realmente deixou uma parte da equipe em home office, mas uma parte ela tinha que vir a campo porque o nosso negócio não parou realmente. E a gente comprou cinco veículos elétricos, 100% elétricos, carros de passeio, mobilidade dos funcionários, e hoje 90% do time da empresa hoje ele é transportado de casa para o trabalho, trabalho para casa com veículos elétricos, cumprindo todo o protocolo, sanitização, todo o processo de saúde. Então a empresa está muito preocupada com isso, a empresa está bem engajada nesse tema, até mesmo porque a gente vira espelho. E quando a gente vira espelho e vitrina a gente tem que dar bons exemplos. Um outro exemplo é do desenvolvimento da empresa, que é uma inovação no segmento. A gente está trabalhando agora com bafômetro em 100% dos veículos, algo que é um diferencial realmente. A gente preza muito por tecnologia. Para você entender um pouco, hoje todos os veículos da empresa possuem CFTV embarcadas, 100% dos carros. A gente não abre mão disso, até mesmo por gerar uma segurança. A gente foi homologado agora há duas semanas na ISO 39001, que é um grupo seleto de transportadoras do Brasil que trabalha com essa ISO, que é de segurança viária. Então a gente investe muito forte nisso justamente para levar um recado para o mercado, que em Manlog realmente é sustentável e segura. Excelente, muito bom. Agora, antes de encerrar, aproveitando até a audiência rotativa do programa, caso alguém, um empresário, um empreendedor, uma companhia necessite contratar os serviços de logística da Manlog. Imagine que esse profissional esteja num processo de cotação, de orçamento. O que você diria para essa pessoa? Quais são os diferenciais? Aqueles ingredientes que você julga que façam a diferença no momento de tomar a decisão e de fechar negócio? Eu acho que é um trabalho em conjunto, em time. Eu acho que a gente aqui dentro tem um ambiente onde a gente não coloca paredes. A minha sala, a sala dos diretores da empresa, são todas no mesmo ambiente e todos os colaboradores da empresa. Eu acho que para você ter sucesso no negócio e você estar engajado, botar o time engajado, é todo mundo poder tomar decisão, é todo mundo poder errar, é todo mundo poder acertar. É você ter um trabalho em conjunto, um trabalho sustentável. Sustentável é o que eu falo, a gente acha que sustentabilidade é só meio ambiente, mas não é. Ele é econômico, social, é sim o meio ambiente. Eu acho que quando você consegue repassar isso para o seu time, engajar o seu time e fazer com que eles comprem essa briga, eu acho que é o caminho do sucesso na logística hoje, tá? É você fazer um misto de segurança e meio ambiente. Tiago, a Manlog tem crescido ano após ano. Isso também é um conjunto de fatores, mas eu sei que vocês têm adquirido outras empresas. Conta um pouco desse processo, afinal, em um mercado muito competitivo, isso me parece bem natural, né? Isso mesmo, é natural, né? E a Manlog traçou um crescimento de 50% ao ano. E para a gente conseguir chegar nesse número, a gente sim está adquirindo outras empresas do segmento, né? Entrando em outros nichos de mercado, a gente recentemente adquiriu a Wings Logística, né? Uma empresa que trabalha num segmento diferente, a Manlog. A gente conseguiu realmente fazer um negócio bem bacana para o grupo, né? Porque a gente está mirando agora, a gente criou recentemente uma holding, né? E essa holding, a gente está traçando com ela o mercado de ações. A gente quer abrir um IPO da empresa, que é algo muito pouco explorado pelo segmento. E com toda certeza é algo que consegue alavancar o nosso negócio e nos dar uma musculatura para ir cada vez mais agressivo para o mercado. Excelente, Tiago. Parabéns pelo trabalho, viu? Desejo muita sorte e sucesso nessa caminhada. Espero que você volte mais vezes aqui ao programa para contar justamente as novidades da Manlog para os próximos semestres. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Até mais. Até mais. Eu conversei com o empresário Tiago Suzin, ele é o CEO da Manlog Transportes. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Música Música